Bom, pessoal, vocês viram essas imagens fantásticas. Camila, parabéns pela casa. Obrigada. É muito legal, né? A gente mãe que procura, hoje em dia as crianças estão só no mecânico, aquela coisa de eletrônico, né? E as mães procuram muito isso. Como que surgiu essa casa? Como que foi a ideia? A casa surgiu como uma necessidade de mãe, na verdade. A Luciane, que é a idealizadora aqui do espaço, se afastou da sua carreira pra cuidar da sua filha por um tempo. E quando chegou o momento dela regressar ao mercado profissional, ela percebeu que tanto ela não cabia mais num ambiente super formal, quanto também ela não encontrava pra filha dela um lugar que pudesse oferecer as atividades que ela acreditava serem ricas pra infância. E daí surgiu uma casa que era menor do que essa na época, era mais voltada pros bebês e tudo mais, e que foi se moldando ao longo dos anos. Essa casa já existia há sete anos. Sete anos. Isso, sete anos. Bastante, né? Poderia, ó, poderia ser montada ela antes pra gente, quando a gente era pequenininha. Exatamente, eu também acho. Sacanagem, mas tu também. Então a casa foi se moldando até o que ela é hoje, mas ela surgiu a princípio como uma necessidade materna mesmo. Tá. O que que vocês conseguem introduzir com a criança que vocês sabem que faz parte do desenvolvimento delas? Você que faz a parte da pedagogia, né? Pedagoga aqui da escola, como que a gente pode chamar aqui? A gente tem um ambiente tão gostoso. Como o próprio nome sugere, é um espaço de brincar, né? Pode ser chamado, de repente, de um espaço de desenvolvimento alternativo. Porque a gente pensa em desenvolvimento infantil o tempo inteiro, tem um compromisso com a infância, mas não tem um compromisso com a parte pedagógica, o compromisso pedagógico mesmo. Então a gente não substitui a escola, por exemplo. É ou uma alternativa pra aquela criança que ainda não ingressou na escola, ou o contraturno da escola. Mas tudo que a gente faz é pensando no desenvolvimento infantil. Por quê? Primeiro porque é na primeira infância que a criança vai construir muito do que ela leva ao decorrer da vida. Então é nesses primeiros seis anos aí que a gente vai formando aquela bagagem que vai nos acompanhar até o final da nossa vida. O final da nossa vida. A personalidade. Exatamente. E além disso, o brincar é a única maneira que a gente consegue garantir que a criança se desenvolva integralmente. Então tem a coisa de desenvolver autonomia, de se desenvolver fisicamente, psicologicamente, socialmente, porque o tempo inteiro eles interagem com outras crianças. Exato. É multi-etário, então tem muito a questão da troca entre uma criança e outra. É um espaço aberto pras famílias, então também tem esse convívio. A gente abre esse espaço de convívio familiar. Pode e deve. A casa tem de crianças de 0 a 6, até os três obrigatoriamente as famílias participam, ou a família ou qualquer adulto de referência da criança. E depois dos três a família pode ou não acompanhar. Ah, depois dos três pode. Mas a gente costuma dizer que aqui é uma casa pra crianças de 0 a 99 anos. Que delícia. Bom, eu como todo mundo ali já sabe, eu sou uma criança que não cresce. E eu cresci com muito isso do lúdico. Minha família me ensinou muito isso. Antigamente era assim que a gente brincava. Minha, não era uma coisa que hoje em dia é só eletrônico, eletrônico. Nós mães ficamos loucas, é difícil a gente encontrar um lugar assim. Tanto é que quando eu cheguei aqui na casa, tinha o pai que tá de férias, que mora na Noruega e descobriu a casa. Muito bom, não é mesmo? Muito bom. O que é isso pra vocês? É, bom, a gente, essa coisa de resgatar a infância que tá se perdendo é exatamente um ponto muito importante da nossa proposta. Eu costumo brincar que assim, a casa do brincar é na verdade um espaço que no mundo ideal nem precisaria existir. As crianças não deveriam ter que ir pra algum lugar específico pra andar descalça, pra tomar banho de chuva, pra brincar com terra, pra ser criança de verdade, né? Pra viver a infância no estado bruto. Que a gente não tem mais, né? Não deveria ter que vir até aqui pra isso, né? Devia ser algo que fosse comum na infância de qualquer criança. Mas não é mais. Que bom, né? Que agora tem a casa do brincar. Então a gente se posiciona bem nesse lugar de propor pras crianças situações e experiências. que sejam muito ricas, mas que ao mesmo tempo sejam muito simples, muito genuínas. No sentido de, eu brinco que a infância não é seu estado bruto mesmo. Então as crianças aqui, elas andam descalço. Se ela se sujar, não tem problema. Se ela não quiser se ocupar de determinada atividade, quiser escolher outra pra fazer, não tem problema. A gente brinca muito com sucata, não tem eletrônico, não tem brinquedos super sofisticados. Então é o resgate do quintal da casa da avó. É verdade. E é uma coisa que, tipo, o que a gente quer resgatar mesmo, né? O que a gente teve na infância, mostrar pros nossos filhos, né? É um sonho. Exatamente. As crianças não brincam mais na rua, né? Não brincam mais. Principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, a gente só tem aonde pra ir pro shopping. Exatamente. É só ninguém mais aguenta isso. Tudo bem, o shopping é bom pra gente, a gente não pode falar mal porque é uma coisa que a gente necessita. Mas a criança precisa disso. Sim, e é um ambiente que proporciona também que a família toda desacelere, sabe? Porque às vezes acontece... A gente precisa disso hoje em dia. Exatamente. As pessoas vivem muito com horários, cheio de compromissos de trabalho, contas pra pagar e às vezes a vida vai ficando tão mecânica que ela não para pra pensar no quanto pro filho é importante pisar na terra. Então aqui, às vezes, a gente consegue plantar uma sementinha ali na família e despertar nela uma coisa de... Olha as quantas crianças precisam de pouco pra serem crianças de verdade. Você tem toda a razão. Tem mais casas espalhadas pra São Paulo? Sim, a Casa do Brincar foi o primeiro espaço que aconteceu. Que é sacanagem, eu vou só, tá? Mas a gente, como eu disse, a gente já trabalha dessa maneira há quase sete anos, mas é um mercado que tá crescendo bastante. Então eu sei que existem outras casas aqui em São Paulo e fora de São Paulo que fazem um trabalho semelhante ao nosso, cada um com a sua carinha, a sua proposta, mas todos conversando a mesma língua de ser um espaço informal pras crianças brincarem. Agora a gente vai entrevistar o Tico, que vem aqui desde pequenininho, né, Tico? É verdade. Ah, é? Você gosta de brincar aqui? Sim. É gostoso? O que você gosta mais de fazer aqui? Brincar. Do quê? De palhaça, tô vendo, né? Não, isso é só uma fantasia que eu trouxe daqui. Que tava aqui, eu peguei, porque eu não sou daqui, eu sou da minha Casa 4. Ah, ele é da Casa 4, tá, gente? Não vai esquecer. Do que você gosta de brincar aqui, então? Do... Do... Vem pra cá, pessoal. Vem pra cá, pessoal. Vem brincar comigo. Vem, vem brincar comigo. Um beijo. Agora eu mando um beijo pra todo mundo. Aê! Viu? Tchau, tchau.